Então, com todas essas informações aí, você acha que é suficiente pra pessoa vencer essa crença de que não sabe desenhar o suficiente pra trabalhar com isso? Pois é, é engraçado, né, porque essa crença, eu acho que ela pode ser muito forte e pode te acompanhar aí durante um bom tempo e eu mesma passo por isso até hoje, né, assim, então é interessante saber conviver, na verdade, com essa crença, porque eu não sei se ela vai embora, assim, né, porque a autocrítica, ela é muito grande, então é claro que o que eu tô falando aqui é não deixar isso te impedir de trabalhar e vender os desenhos simples, mas entender também que isso vai vir, né, então tu vai olhar, por exemplo, um painel visual teu que tu fez, né, um desenho que tu fez e tu vai pensar, hum, não está tão bom, poderia ser melhor, ah, eu já fiz algo melhor do que isso, ah, isso não tá bacana por causa disso e daquilo, mas entender que isso vai acontecer, isso pode acontecer, mas isso não vai te impedir de continuar trabalhando com isso e ainda mais, pode te, na verdade, impulsionar a melhorar, foi o que eu fiz, assim, eu não, eu não, e olhava pras coisas que eu fazia e pensava, nossa, não está tão bom, é, isso aqui poderia ser melhor, como que eu posso melhorar isso pra um próximo trabalho, como que eu posso melhorar isso, mas assim, entendendo que é pra um próximo trabalho.